Fui na padaria, eu perguntei, quanto que é o café? Cinquenta centavos. E o açúcar? O açúcar é de graça, então me vê dois quilos. Subi no elevador, tinha uma madame, aí eu peguei, soltei um bum, a madame perguntou pra mim, ô, você não tem vergonha não de soltar um bum na minha frente? Eu falei, senhor, minha senhora, desculpa, era a sua vez, né? Eu fui no médico, o médico pegou, olhou o laudo lá e falou assim, ô, senhor meu, seu estado tá muito ruim. Eu falei, senhor doutor, não fala mal do meu Pernambuco.